Música Olá, bem-vindo ao Curta Libras sobre maternidade, paternidade e cuidado com os filhos. O tema de hoje é amamentação. Como estou grávida já de 6 meses, estou me preparando para esse momento. Vou anotar as informações sobre aleitamento materno, complemento, se é necessário ou não e a idade cerda para cada fase de alimentação. Se você é mãe ou pai ou pretende ser, fique atento ao Curta Libras. O que é isso? Uma girafa. Oi. Oi. Eu sou o Fabiano e esse é o meu sinal. Eu sou a Franciele e esse é o meu sinal. E essa é a Fiorella e esse é o sinal dela. Nós três vamos apresentar um assunto muito importante que está muito em voga no mundo hoje. Este assunto é a maternidade. E também vamos ver como se dá o papel materno e o papel paterno na relação com o bebê. Nós vamos tratar de vários assuntos, como os cuidados com o bebê, a comunicação e o vínculo estabelecido. Todos esses momentos são muito importantes. Uma questão importante é que no momento em que o bebê nasce, ele pode logo ser amamentado. Isso garante a saúde e a sobrevivência do bebê. Se ele não for amamentado, corre o risco de não se desenvolver. E é a amamentação que vai garantir a sobrevivência dele. As pessoas pensam que a amamentação é apenas para alimentar o bebê. Mas não. A amamentação é para suprir todas as necessidades dele e cria um laço, um vínculo entre a mãe e o filho. Enquanto é amamentado, o bebê se sente aquecido, confortável, sente o batimento cardíaco da mãe e cria esse vínculo. Percebe que está sendo cuidado pela mãe. Isso ajuda a diminuir a cólica. Sendo amamentado, ele se sente quentinho e cria um laço de confiança com a mãe. E como ele se sente seguro, diminui o choro também. Por isso, a amamentação é tão importante. É a sobrevivência do bebê. É importante também que a mãe tenha uma boa alimentação, para que o bebê possa se desenvolver com saúde. A amamentação traz uma série de benefícios para o bebê, pois fornece muitos nutrientes. Você sabe, o bebê pode ser amamentado exclusivamente no peito até os 6 meses de idade. Não é preciso dar chá, água, apenas a amamentação é suficiente para alimentar o bebê. Até os 6 meses e durante este tempo o bebê fica junto da mãe. Amamentar é muito importante. Sei que pode parecer impossível amamentar. Mas não é. É algo muito importante. Algumas mães também podem encontrar dificuldades na hora de amamentar. Porque, por exemplo, não tem o bico do seio. Enfim, por vários motivos. Mas, na verdade mesmo, é possível fazer de tudo para conseguir amamentar. Porque sim, é possível. Algumas pessoas pensam que o leite é fraco, ou que falta leite, ou ainda que o bebê vai emagrecer. Mas não, isso tudo é mentira. Precisa ter confiança em si mesmo, pensar, eu posso amamentar. Até que você consiga fazer isso e seguir amamentando. É importante lembrar que no primeiro mês é difícil amamentar, porque dói. É um pouco difícil e pode ser que o bebê perca peso. Inclusive, alguns médicos recomendam complementação alimentar para a criança. Mas não. Você precisa ter confiança. Aguentar um pouquinho a dor. Porque existem estratégias para diminuir as dores e tratar as fissuras, caso elas venham a ocorrer. Há pomadas ou o próprio leite materno, que recupera bem rápido. Também é bom expor ao sol uns 15 ou 10 minutos. Isso cura bastante rápido. Em um mês, a amamentação vai ser natural. É importante lembrar que até os seis meses, a amamentação deve ser exclusiva. Este é um conselho da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Amamentar exclusivamente no peito até os seis meses de vida. Não é necessária nenhuma complementação. A partir dos seis meses, pode inserir frutas na alimentação e depois papinhas ao meio-dia e à noite. Mas sempre lembrando que, independente da fase do bebê, é sempre importante continuar a amamentação, mesmo já com a introdução alimentar. Lembre que a OMS aconselha que a amamentação se estenda do primeiro mês de vida até os dois anos, porque é uma garantia para a sobrevivência do bebê. Ele não irá precisar de outras complementações, apenas do leite materno, como eu já havia citado. Esta é a indicação da OMS. É interessante ressaltar também que empresas privadas não aceitam a licença maternidade de seis meses, liberando apenas quatro meses. Logo, a mãe precisa voltar a trabalhar. E ela pensa, como vou fazer? E o leite do meu filho? Não precisa se preocupar. Existem estratégias para isso. Você pode coletar o leite do peito dessa maneira, guardar em uma vasilha, tampar e guardar na geladeira. Mas precisa tomar cuidado, pois tem um tempo certo para que este leite fique armazenado. Mas é possível sim, tem estratégias para isso. Se você precisa trabalhar e precisa esgotar o leite, pode fazer isso com as suas mãos mesmo. Mas se achar que sai pouco ou que é complicado, pode comprar uma máquina de esgotar leite manual ou uma máquina elétrica. Com a máquina elétrica, você pode também esgotar o leite e guardar na geladeira. E quando você voltar para casa, pode colocar em um copo, uma madeira, e dar para o bebê. E assim ele vai crescendo saudável. Então, existem estratégias para isso. Não precisa se preocupar com a alimentação do bebê e dar uma madeira com complemento alimentar. Você pode continuar oferecendo leite materno a seu filho até que ele não precise mais ser amamentado e seja autônomo. Isso vai acontecer por volta dos dois anos de idade. Não é necessário oferecer complemento para o bebê. Apenas o leite materno já contém todos os benefícios importantes para a criança. Então, sempre lembrem que até os seis meses, o bebê não precisa de chá, água ou outros alimentos. Bom, para complementar, a minha filha usa este colar. É um colar de âmbar. O âmbar é uma pedra europeia que é retirada do mar. Cada pessoa tem uma crença diferente sobre o colar de âmbar. Mas eu acredito que ele ajuda a diminuir a ansiedade do bebê causada pelo nascimento dos dentinhos. Porque o bebê fica nervoso, irritado e a gengiva coça bastante. Então, este colar ajuda o bebê a ficar mais calmo, mais tranquilo e diminui a coceira. Não é preciso retirar o colar. Pode deixar no bebê até que nasçam todos os dentes, até que a arcada esteja completa. Ou pode retirar por volta dos dois anos. Pode colocar no pescoço, no braço ou na perna do bebê. É bom porque ajuda a diminuir a coceira na gengiva. Outra dica importante também é sobre o sling. Em diferentes lugares, como na Europa, na África, em países de origem indígena, o sling é utilizado com o bebê na frente ou nas costas da mãe. Enfim, cada lugar tem a sua maneira de colocar o bebê no sling. É comprovado que o sling também ajuda a diminuir as cólicas e estabelece esse vínculo de confiança entre a mãe e o bebê, da mesma maneira que a amamentação. No sling, o bebê fica próximo da mãe, dorme por mais tempo e também se sente seguro, confortável. Porque ele fica sentindo o cheiro da mãe. Às vezes, as mães pensam, como eu vou fazer outras coisas com o bebê no sling? Mas é possível sim. O bebê continua dormindo e você pode fazer outras atividades sem problema. Agora eu vou mostrar como se usa o sling. O sling pode ser utilizado até dois anos do bebê, ou mais. Você pode colocar o bebê na frente ou nas costas. Como preferir. Tem tipos diferentes. Esse é o sling. Mede 5 metros. Tem outro tipo de sling também, que é o ponte sling, que é usado com o bebê de lado e é mais prático de usar quando for sair com o bebê, por exemplo. Podemos perceber que a amamentação não é apenas para a alimentação do bebê, mas também é um momento importante de afeto e vínculo entre a mãe e o filho. Mais dicas no próximo Curta Libras. Vamos aprender Libras? Olá! Tudo bem? Meu sinal é esse. Assistiu o Curta Libras? Gostou? Agora eu vou ensinar 5 sinais sobre esse episódio. Vamos aprender? Leite Armamentação Mãe Desenvolvimento Vínculo Saia de Mãe Aissão Amém. Amém. Amém.